Acredita! 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 Cê é maluco! Uuuuh! Cê é maluco! Uuuuh! Cê é maluco! Uuuuh! 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 Música Cê é maluco, pai! É trinta, meu escra... Cê é maluco! É 30 mil inscritos! Cê é maluco! Super chat! A grana dá um dia de pepe! É um profundo de pepe! 30 mil inscritos! Cê é maluco, pai! Cê é maluco! Ajuda nós aí, borracha! 30 mil inscritos! Cê é maluco! 30 mil inscritos! Cê é maluco! 30 mil inscritos! Ajuda nós aí, pai! Cê é maluco! 30 mil inscritos! 30 mil inscritos! 30 mil inscritos no canal O colecionador O colecionador Acredita 30 mil inscritos Me consome Você é maluca É tetra Você é doido 30 mil inscritos Você é maluco, pai? 30 mil inscritos 30 mil inscritos